Você tá demais, e faz o jeito, só você faz Ai cachorro, com vontade de tomar uma do cabrinho Se você quer recaída, parabéns, você vai ter Mas não te prometo, nada além de um prazer Eu vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais Mas espero que nessa situação, cerca a talhada, vambora E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra colocar que ninguém, não vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vou fazer dessa uma noite Como se amanhã não fosse Chega, tira a minha voz Você tá demais, e faz o jeito Cabaré que eu não mando, eu fecho Quando uma boa noite, sentimento seu Exclusividade, canal JV Music Lembre-se do começo A minha língua todo bota em seus beijos Sentimento seu Eu te amo, eu te amo e você nem sou Lembra Lembra a gente no começo Tem a língua todo forte em seus beijos Porta seco, eu te amo e você nem sou Porta seco, eu te amo e você nem sou Porta seco, eu te amo e você nem sou Hoje é só nem sou Hoje é só nem sou E de vez em quando voa dois Eu te amo e você nem sou Eu te amo e você nem sou Eu nem sou A minha língua todo volta em seus beijos Sete meses eu nenhum Te amo em você Lembra de ti no começo Minha língua todo volta em seus beijos Volta a ser como era antes Te beijo Te beijo Volta a ser como era antes Te beijo Te beijo